Olá, internautas da Tribuna do Norte. Estamos aqui começando com a nossa programação para o período eleitoral e recebendo aqui o secretário de tecnologia da informação da Justiça Eleitoral aqui do Rio Grande do Norte, Marco Maia. Marco, muito obrigado pela presença. Eu queria que falasse um pouquinho, Marco, como é que está a preparação da Justiça Eleitoral para essa eleição? Hoje já estamos com todas as urnas preparadas no Estado, a grande parte já nas próprias zonas eleitorais, a exceção de Natal, Panamirim, São Gonçalo e Macaíba, que continua aqui no TRE. E vamos agora, estamos fazendo teste de integridade, que é onde nós verificamos se a zona e a sessão estão corretas, se o relógio não atrasou, quer dizer, a data e a hora estão corretas, estão atuais, a bateria está funcionando, todos esses testes são para se precaver e consertar o mais rápido possível para não concentrar isso no dia da eleição. Marco, nessa eleição a gente vai ter o advento da biometria, vai ser utilizado, a expectativa é que seja 100% na biometria. Eu queria que você explicasse o que é que o eleitor precisa levar para votar. O eleitor que está com a biometria, teoricamente, não precisaria de nenhum documento, mas a gente recomenda que ele leve um documento oficial, porque pode ser que ele não tenha a sua biometria identificada e vai ter que ser feito da forma tradicional. Isso no caso de não leia digital? Exatamente. É normal que um percentual realmente não seja reconhecido. Então, isso aí a gente deixa tranquilo aqui que o eleitor vai poder votar, desde que traga um documento oficial com foto, vai assinar a folha de votação e vai votar normalmente. Esse documento tem que estar na validade, obviamente. Tem que estar na validade e outro documento que substitui o documento oficial seria o nosso aplicativo é Tito, aquele que tem a biometria já, ou seja, que vai sair a foto do eleitor nesse aplicativo. Como é que faz para baixar esse aplicativo? É um aplicativo que está tanto para o ambiente iOS como Android, é só baixar o aplicativo, ele vai perguntar alguns dados do eleitor, como o nome dele, nome da mãe, dado de nascimento, e ele baixa como se fosse um título digital para o seu smartphone. Então, a partir dali ele tem uma cópia do seu título com foto e tudo, portando com ele. Vale lembrar que o eleitor não pode levar o telefone para a cabine de votação, para evitar algum tipo de fraude, não é isso? Como a tecnologia avança, então o que a gente permite agora é o seguinte, que ele leve o celular até a hora lá do mesário. Então, ele deve se identificar, se for o caso com o E-Tito, e deixa o aparelho, o celular com o mesário e vai para a cabine sem o celular. Com a eleição totalmente digitalizada, já há alguns anos no Brasil, a gente sempre tem aquela expectativa de quanto tempo vai ser para ocorrer a apuração. Nesse ano, o eleitor vai ter que dar seis votos. Como é que está a expectativa da justiça eleitoral com relação ao tempo de votação? A gente trabalha com a eleição realmente um pouco lenta, porque são seis telas, tem eleitores idosos que têm mais dificuldade de votar. Então, a gente faz aqui nesse momento um apelo para que eles levem aquela colinha com os candidatos anotados, porque ali tem inclusive a ordem de votação, porque muita gente vai querer votar, não sabe qual é a ordem. Isso tudo perde tempo. Então, como é uma eleição de seis telas, a gente sabe que vai ser muito difícil a média ser menos do que um minuto e 45 segundos. Então, dependendo da sessão eleitoral, que na capital pode ter até 500 eleitores. No interior, esse número já abaixa para 400, mas isso é o número máximo, não quer dizer que todas as sessões tenham isso. Então, a gente está um pouco preocupado, porque sabe que vai ter realmente algumas filas em determinadas sessões eleitorais. E a possibilidade é que a eleição, então, com isso se estenda um pouco mais após as cinco horas. Como é que ocorre quando os eleitores ainda estão na sessão e já deu as cinco horas? O eleitor tem a garantia de votar, desde que ele esteja lá antes de terminar às 17 horas. Então, todos aqueles eleitores que estiverem ali na fila, eles vão receber uma senha e vão ter o direito de votar. Não importa a hora que vá terminar. Tenham o direito assegurado da votação, todos aqueles que estiverem até às 17 horas. Apesar de serem seis votos, a justiça eleitoral está com uma expectativa boa, né? De conseguir finalizar a apuração até 10 horas, meia-noite, como é, Marcos? É, nós vamos, esse ano nós investimos muito na transmissão descentralizada. Nós vamos ter praticamente, em quase todos os municípios, um local de recepção daqueles pendrives, né? Que é o resultado de cada sessão eleitoral. Agora, se realmente a sessão eleitoral atrasar um pouco a finalização, isso vai refletir na nossa totalização do Estado. Mas, de qualquer forma, a gente trabalha com as, até às 22 horas do domingo, a gente ter um número, se não 100%, mas muito próximo disso, onde vai estar definido quem vai passar para o segundo turno, para o governador, e os eleitos para senador, deputado federal e estadual. E segundo turno também para a presidência da República, né? Que todo mundo está aí esperando. É, para presidente aí não depende só do nosso Estado. Aí vai depender da conclusão, vamos dizer assim, de todas as unidades federativas. Que aí deve demorar um pouco mais, né? Um pouquinho mais. Certo. Marco, também a gente estava pensando, querendo saber, com relação à justificativa de voto. Tem muita gente que está viajando, muita gente trabalha na eleição e algumas pessoas querem votar em trânsito. Eu queria que falasse um pouco sobre isso. Como é que essas pessoas têm que proceder? É, o voto em trânsito era uma faculdade que caberia o eleitor, que já teria certeza que não ia estar no seu domicílio de origem. Ele podia fazer esse requerimento até dia 23 de agosto para votar nas cidades com mais de 100 mil habitantes, 100 mil eleitores. No caso aqui seriam só três. Natal, Panamirim e Mossoró. Então quem realmente não fez esse requerimento não vai poder votar em trânsito. Ele vai ter que justificar o seu voto. E como é que se faz essa justificativa? A justificativa, ele pode escolher qualquer seção eleitoral do país que não seja dele, que não seja o município de origem dele, e se dirigir a uma seção dessa, onde vai ter o formulário lá disponível, mas a gente faz um apelo também que ele baixa esse formulário nas nossas páginas, tanto do TRE como no TSE. Ele preenche esse formulário e dirige-se a qualquer seção eleitoral. Mas como é uma eleição, como a gente falou aqui, complexa, de seis telas, nós criamos aqui no Rio Grande do Norte 67 mesas exclusivas de justificativa, onde o procedimento é exclusivo para isso. Então é muito mais rápido ele se dirigir a essas mesmas receptoras de justificativa e fazer, apresentar o seu requerimento. Essas mesmas estão distribuídas no Natal ou no interior do... Em alguns municípios estatísticos. Por exemplo, em Natal nós temos na rodoviária, nós temos em São Gonçalo no aeroporto, nós vamos ter em Pipa, Barra de Cunhaú, Bahia Formosa, em Mossoró, em Macau, Guamaré... Então quem está aproveitando o fareadão em Pipa... Pronto, pode não votar, mas vai poder justificar. Mas eu voto em uma sessão bem mais rápida do que ter que enfrentar, concorrer, vamos dizer assim, em uma sessão eleitoral onde vai ter gente votando e vai querer justificar o voto. Então, nesses municípios a gente sugere que a pessoa procure essas mesmas receptoras exclusivas de justificativa. Agora, não poderíamos colocar em todos os municípios, porque não há essa demanda para isso. A estrutura da justiça eleitoral esse ano está ampliada também com tanto de pessoal quanto de tecnologia. Fala um pouquinho sobre esses números, Marcos. Quantas pessoas estão trabalhando? Só de mesário são quase 30 mil eleitores que foram convocados para essa finalidade. Nós temos também uma figura de supervisor do local de votação, que isso aí também já vai mais de 2 mil. Fora o pessoal mesmo da justiça eleitoral, algumas contratações que nós fazemos específicas para esse período. Então, é um contingente muito grande envolvido para que tudo dê certo nas eleições. Em caso de uma urna dar algum problema na sessão eleitoral, há ainda a possibilidade que ocorra um voto em papel ou todas as urnas serão trocadas, caso ocorra, por uma outra urna eletrônica? A possibilidade existe, mas muito pequena. Na sessão passada teve algum caso? Não, em 2016 não teve nenhum caso de votação manual. Quando é que isso vai acontecer? É quando aconteceu um problema na urna e que a própria substituição dela, não tiver sucesso, ou a substituição do cartão de memória, que pode ser também a falha nele, a gente também tem como substituir. Então, depois de fazer todas as tentativas e não tiver êxito, aí só assim iria para a votação manual. Para isso, a gente tem cédulas para distribuir, ou seja, distribuídas nas zonas eleitorais, para que, num caso desse, o eleitor continue a votar em papel. Então, no final da eleição, daquela sessão, nós íamos ter a recuperação da urna eletrônica, até o momento que ela quebrou, teriam a apuração daqueles votos e depois ia somar com os votos em papel e ter o resultado único daquela sessão. Muito se falou recentemente com relação à segurança da votação eleitoral, ou da votação digital. Muitas pessoas falaram até sobre a possibilidade de fraude em alguns candidatos. Eu queria que o senhor falasse também sobre essa segurança. Como é 100% seguro a votação no Brasil? Com as redes sociais, isso aí aumentou muito, essa distribuição de notícias fantasiosas, fake news direto, falando do sistema eleitoral. O que a gente pode assegurar, nós estamos com 22 anos, desde 1996 estamos com esse sistema, não há uma fraude comprovada nesse sistema. Então, é um sistema que vem se aprimorando, a justiça eleitoral investe, nós temos teste público de segurança, onde é aberto para a comunidade acadêmica, a fundo, investigar se encontra alguma fragilidade. Quando encontra, isso o TSE faz as alterações para que na eleição, aquela possível fragilidade que acontece em ambiente totalmente da votação. Lá ele tem três dias, pode levar o que quiser para poder investigar a urna. Já na eleição, o hacker não vai ter esse tempo, ele não vai ter à disposição uma urna para mexer nela. Ali a urna está sendo fiscalizada pelos eleitores, pelos fiscais de partida. Então, nós temos vários mecanismos de segurança que podemos garantir que o sistema é seguro. Pessoal, eu queria agradecer muito aqui a Marco que deu uma explanação para a gente sobre o que vai ser essa eleição. Explicar também que a apuração da eleição também estará à disposição aqui no portal da Tribuna do Norte, em tempo real, que a gente fez uma parceria com a Justiça Eleitoral, a gente vai puxando os dados do Divulga, né? Marco, muito obrigado. E quiser acrescentar mais alguma coisa aí para o pessoal? Pronto, eu agradeço a oportunidade e também falo aqui do nosso Disque Eleitor, que é uma boa forma dos eleitores ainda esclarecerem onde votar ou qualquer dúvida que tenha. Nós estamos funcionando de segunda a sexta agora nessa semana, das 12h às 19h, e no sábado e domingo, o dia inteiro. Então, é o número 0800 084 5464. Muito obrigado a todos os internautas pela participação, um bom voto a todos e até mais. Legenda Adriana Zanotto